Amo as palavras do profeta Nefi, disse, porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Oro para que o poder do Espírito Santo leve minha mensagem ao coração de vocês. Permitam-me representar os portadores do sacerdócio da igreja e expressar a gratidão à liderança da igreja e a presidência geral das moças, por terem recentemente acrescentado com grande ênfase o valor virtude ao tema das moças. Quando ouço as jovens da igreja repetirem o tema das moças, meu desejo e comprometimento de ser vituoso e de santificar se fortalecem. Como portadores do santo sacerdócio, devemos empenhar-nos para sermos exemplos de virtude tanto quanto as irmãs. O Senhor nos ordenou a cada um, na sessão 38 de Doutrina e Convênios, que fôssemos virtuosos, e que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. Gostaria de falar-lhes hoje sobre os princípios que Deus revelou para o quórum e a orientação inspirada dos profetas atuais no que se refere ao sacerdócio aruânico. Convido os rapazes com idade de entre 12 e 18 anos e as presidências de quórum para ouvir, pois vamos discutir a Escritura que o Senhor dirigiu a vocês. Convido também os pais e outros líderes do sacerdócio para ouvir, para que tenham uma compreensão melhor da maneira como o quórum os ajuda a fortalecer e a preparar os filhos de Deus. Para iniciar, enfatizo o princípio do estudo, ou da obtenção da Palavra de Deus. Aprendi com o exemplo de minha esposa Rosemary, que devemos tornar-nos estudantes dedicados. Assim como muitos de vocês, ela estuda com regularidade as Escrituras, bem como outros bons livros. Ela estuda os mandamentos de Deus, os princípios de um casamento bem-sucedido, a boa criação de filhos e a boa saúde. Sempre com um sorriso, ela me entrega um livro dizendo, aqui, pegue, você só precisa ler as partes sublinhadas. E se o livro que ela me entregar fala sobre casamento, eu sorrio também e digo, obrigado. Irmãos, devemos estudar com afinco os princípios revelados do sacerdócio e do quórum. Nossa meta é usar corretamente a orientação inspirada de Deus e de seus profetas, maximizar as virtudes e as bênçãos do quórum e fortalecer os rapazes e suas famílias. O trabalho do quórum é intensificar a fé em Cristo, preparar e salvar os rapazes e eliminar os erros e a preguiça ao implementar a vontade de Deus. Ao buscarmos a sabedoria de Deus, que também estudemos os princípios revelados do quórum. O presidente Monsen ensinou-nos que o ensino dos princípios básicos é urgente, para que possamos compreender melhor nossas tarefas e oportunidades. Para serem merecedores do discernimento do Espírito, os líderes do sacerdócio precisam preparar-se excepcionalmente bem. O presidente Stephen L. Richards ensinou-nos que um quórum é uma classe, uma irmandade e uma unidade de serviço, uma classe onde os rapazes possam ser ensinados sobre o Evangelho de Jesus Cristo, uma irmandade onde possam fortalecer, edificar, elevar e ser amigos uns dos outros, e uma unidade de serviço para servir aos membros do quórum e a outras pessoas. Doutrina e convênios é uma fonte significativa e abundante de princípios revelados do quórum. Por exemplo, o versículo 85 da sessão 107 instrui um presidente do quórum de diáconos quanto ao ministério e aos membros de seu quórum. E também, em verdade, vos digo, o dever de um presidente do ofício de diácono é presidir doze diáconos, sentar-se em conselho com eles e ensinar-lhes seus deveres, edificando-se uns aos outros conforme indicado nos convênios. Nossos líderes nos ensinaram, e nós sentimos o Espírito nos convidar a fazer uso de perguntas inspiradas para nos ajudar a aprender de Deus e saber Sua vontade para nós. Convido as presidências do quórum a fazer as perguntas a seguir e a buscar outras perguntas que o Espírito os inspirar. O que um presidente do quórum do sacerdócio arônico faz para presidir um quórum? Quais são seus deveres? O que ele faz quando se sentem em conselho com os membros do quórum? Como e quando ele ensina? Quais são os convênios mencionados nesses versículos? E que o consultor do quórum e o membro do bispado fazem para auxiliar o presidente quanto a seus deveres e seu uso das chaves da presidência do sacerdócio? Irmãos, se estudarem esses versículos e os manuais, outras perguntas vão nascer em seu coração. Por exemplo, o meu quórum funciona como descrito pelo Senhor na Escritura? Se não funciona, por que não? E o que devo eu fazer para implementar devidamente esses princípios revelados em meu quórum? Quando uma presidência ora pedindo ajuda e orientação, o Espírito, o bispado, os consultores e o quórum vão ajudá-la e vão se assegurar de usar regularmente os manuais inspirados da Igreja. Muitos presidentes de quórum e outros líderes do sacerdócio no mundo inteiro descobriram que mais pode ser realizado pelas presidências do quórum do sacerdócio arônico e seus quórum, e mais pode ser esperado deles, quando ministram na ala ou no ramo. Mais lideranças jovens podem, assim, ser acionadas pelas presidências do quórum, enquanto os consultores podem dedicar mais tempo ao suporte e ao tronamento da liderança. Ao centrar o foco dos deveres do quórum, a frequência da reunião regular da presidência do quórum aumenta, em geral, para melhor preparação e mais oportunidades de liderança. Os líderes do quórum vão perceber que cada um dos quórums do sacerdócio arônico deve reunir-se em separado após a abertura geral do sacerdócio para a devida instrução por faixa etária, e visando melhores oportunidades de liderança. Existem muitas ferramentas que foram dadas pelo Senhor e pela liderança geral para realizar o trabalho do quórum do sacerdócio arônico, inclusive a vigorosa oração da fé, jejum, estudo das Escrituras para o vigor da juventude, dever para com Deus, o manual de instruções do quórum, pregar meu evangelho como recurso, atividades variadas e o escotismo. O escotismo é feito nos Estados Unidos, Canadá e em outros lugares do mundo, desde que aprovados pelos líderes do sacerdócio. As presidências aprendem a usar essas ferramentas e as aplicam nos quórums e em suas atividades, sob a direção do sacerdócio e do espírito, e de modo a atender às necessidades dos membros de cada quórum, realçando a irmandade, a retenção, a obra missionária e a diversão. Se examinarmos as ferramentas oferecidas pelo quórum do sacerdócio arônico, podemos ver que o quórum, como é esperado, ajuda os pais a fortalecer seus filhos espiritualmente e em todas as outras facetas de seu caráter, da atividade e da vida pessoal. Conforme esses princípios e ferramentas do quórum forem usados, com planejamento, sabedoria e no exercício da fé, verão milagres a serem realizados. Há inúmeros exemplos de lideranças jovens, bem-sucedidas, ocorrendo a cada minuto ao redor do mundo. Vou dar-lhes um exemplo. Conheci Matt Anderson, presidente do quórum de mestres, cujo pai servia como presidente da missão no México. Quando Matt foi designado como presidente do quórum, era o único membro do quórum de mestres frequentando a igreja em sua ala. O presidente Matt Anderson estava aprendendo um novo idioma para ser um missionário mais eficaz. Prosseguindo com a fé, a coragem e a confiança que recebeu em casa e no quórum de diáconos, ele decidiu usar as chaves de sua presidência para abençoar os membros de seu quórum e suas famílias. Imediatamente pediu ao secretário da ala uma lista dos membros do quórum, praticou seu espanhol e, com uma prece no coração, ligou para o único rapaz cujo telefone constava na lista. E ele disse, Omar, tu, igreja, oi, que em português é Omar, você, igreja, hoje. Só a mensagem básica. O milagre é que Omar foi à igreja naquele dia, e a partir então a sua mãe e sua irmã também foram. O presidente Anderson também convidou o bispo para buscá-lo, servir de intérprete e, juntos, visitar os rapazes cujos nomes constavam da lista. Mas sem telefone. As chaves da presidência, o Ministério dos Anjos e os Poderes dos Céus, todos combinados. O resultado foi que esses dois rapazes também vieram à igreja e formaram a nova presidência do Quórum de Mestres. Outros rapazes de suas famílias também voltaram para as bênçãos do Evangelho e do Sacerdócio. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são ferramentas poderosas nas mãos do Salvador. Ele pode usar vocês para levar a bênção do Evangelho a outras pessoas. Bispos, não menosprezem a força e a capacidade da presidência do seu Quórum do Sacerdócio Arônico e a das classes das moças. O Senhor precisa deles, nessa importante obra. Há corações que eles podem tocar e tarefas que talvez possam ser realizadas. Dêem-lhes atribuições. Abram as portas para essa liderança e para a administração dos anjos, como foi prometido em Doutrina e Convênios 13. Que possamos, como líderes do Sacerdócio Arônico, estudar a vida e a expiação de Cristo. Que possamos estudar os princípios revelados do Quórum do Sacerdócio Arônico. Que possamos seguir as palavras do Presidente Monson e preparar-nos muito bem para, assim, compreender nossas tarefas e oportunidades a serem merecedores do Espírito. E, como Presidente Matt Anderson, prossegamos com fé, confiança e virtude, servindo com Cristo, para ajudar a salvar nossa família e a todos os filhos do Pai Celestial, que esteja ao nosso alcance. Presto-lhe meu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele vive e nos ama, e de que a obra do Sacerdócio Arônico é uma parte sagrada e importante de Sua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.